Vamos falar de mais um episódio da História do Brasil Colônia. Vamos falar sobre mais uma invasão estrangeira à América Portuguesa. Já falamos em módulos anteriores sobre as invasões francesas, como, por exemplo, a França Antártica e a França Equinocial. Naquele momento, na verdade, muito mais por questionarem um tratado de Tordesilhas firmado entre Portugal e Espanha, do que realmente por algum atrito junto à coroa portuguesa. Hoje, no nosso capítulo do Brasil holandês, nós vamos ver que temos algumas especificidades. Para compreendermos perfeitamente esse importante episódio da nossa história, vamos ter que entender três fatores, inicialmente, que estão correlacionados. O primeiro, nós já comentamos no módulo anterior, a participação do capital flamengo na economia açucareira brasileira. Dois, também vamos relembrar rapidamente o processo da União Ibérica, ou seja, a União das Coroas de Portugal e Espanha, iniciada em 1580. E três, falaremos, então, da independência dos Países Baixos em relação à Espanha, que vai ocorrer a partir de 1581. E vamos entender de que forma esses três eventos relacionados vão nos levar à invasão holandesa ao Nordeste do açucareiro. Então vamos lá, vamos relacionar os três acontecimentos. Lembremos, então, que para que fosse possível a organização da empresa açucareira no Brasil, os holandeses participaram diretamente com o investimento de capital, o que foi fundamental para a organização dos engenhos. Com isso, esses grandes empresários holandeses também participavam de atividades altamente lucrativas relacionadas ao açúcar brasileiro. Por exemplo, o transporte do açúcar, o refino do açúcar e a comercialização do mesmo na Europa. Embora pagassem impostos diretamente a Lisboa por todos esses eventos, a grande parte do capital adquirida pelo comércio do açúcar acabava ficando nas mãos dos grandes empresários holandeses. No final do século XVI, em 1578, nós temos o sumiço, ou, como nós acreditamos, a morte do rei português, Dom Sebastião, que, sem deixar herdeiros diretos, gera uma grave crise dinástica, levando ao processo de União Ibérica. Felipe II, rei da Espanha, acaba por anexar o reino português, como nós já vimos no módulo anterior. A ascensão de Felipe II ao trono espanhol não mexeu apenas com a vida política portuguesa, mas também com a vida política e econômica de algumas províncias espanholas, como os Países Baixos, que naquele momento, no final do século XVI, estavam submetidos à coroa espanhola. A postura altamente absolutista de Felipe II, a imposição do catolicismo e o aumento dos impostos nessa região, fez com que os holandeses se organizassem e lutassem pela sua independência em relação à Espanha. Em 1581, pelo Tratado de Utrecht, fica definida a independência da Holanda. No entanto, não seria tão fácil como os holandeses esperavam. Uma grande guerra vai se estabelecer entre Espanha e Holanda, que vai se prolongar até 1609. Percebeu? A partir de 1621, os grandes investidores holandeses, que tornaram possível o negócio sucareiro no Brasil, que lucravam exorbitâncias com esse comércio do açúcar na Europa, se veem impedidos de manter este rígido, este grande comércio, lucrativo comércio, com os portos brasileiros, com os senhores de engenho brasileiros. A pergunta agora é, será que esses investidores holandeses vão ficar satisfeitos com essa situação? Claro que não. Exatamente no ano de 1621, já acreditando na possibilidade da proibição, por parte da Espanha, do comércio com o Brasil, vai ser organizada nos moldes de uma companhia, semelhante fundada no início do século XVII, a Companhia das Índias Ocidentais. Ou seja, um grupo de investidores vai montar uma empresa cujo objetivo é explorar possessões ibéricas no Ocidente. Assim como a Companhia das Índias Orientais, que há pouco citei, lutava, buscava conquistar possessões ibéricas no Oriente. Então, em 1621, é criada uma companhia com fins de explorar o Ocidente. Ou seja, explorar a África e a América Ibérica.